Borja de malas prontas, aguardando o ok do Verdão. Goleiro Rafael do Cruzeiro, pode chegar. Arthur Vendido, e aí, foi bom ou foi ruim? O cara tá na rede, muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta! Avante, torcedor palmeirense, e aí, como vocês estão? Eu estou bem, é, torcedor. É com muita palestrinidade que eu venho aqui nesse canal pra mais um vídeo. Então é o seguinte, chegou aí, ó, vai embaixo, se inscreve, amassa o like, clica no sininho pra fortalecer, torcedor. Dá aquela conferida no botão vermelho e se inscreve, fechou? Família palmeirense, eita! É, torcedor, que doideira, hein? Então quer dizer que o Borja, ele está aguardando só o ok do Palmeiras, mas por que o ok do Palmeiras? Ih, deu uma melada aí, viu? Cada hora um fala alguma coisa, torcedor. Eu tô trazendo aqui o que tá saindo de notícias do Palmeiras. Então, o Borja aí, ele já tá, já conversou com o Junior Barranquilla, que é o time do coração dele, tem tudo isso. Então, questão de tempo, só que o Junior foi lá e reclamou, falou, ué, vocês estão pedindo mais pra gente, pra ele vir pra cá, do que pro Racing? Isso daí faz sentido? Aí o Palmeiras falou, ué, claro que faz. O cara, ele tá louco pra jogar ele, vocês tão louco pra contratar ele. Se quer, é assim. Então aí o Junior começou a fazer jogo duro. A gente quer o mesmo valor que vocês ofereceram pro Racing. A gente não quer pagar mais pelo empréstimo dele. E o Borja tá aí, ó, além, ó, olha só, além de ser um puta caneleiro, deixou de fazer vários gols. Ah, um ou outro ele fez, tá bom. Mas quando precisou mesmo, ali pra decidir, pelo menos eu, vou falar, decidiu numa Libertadores, fez aqueles dois gols lá. Cara, não fez muito, não fez. Não adianta falar que fez, que não fez. Se tivesse feito, não tava sendo negociado aí. Um dos jogadores mais caros do Palmeiras, junto com o Carlos Eduardo. Então, além de tudo isso, o cara tá enchendo o saco pra jogar num time que não quer pagar mais. Pô, Borja, você quer sair? O Palmeiras quer negociar. Os cara quer vocês? É a mesma coisa, cara. É o cara que tá com fome e a comida lá. Já era, é só ir lá e comer. Já era, problema resolvido. Só que não, até pra ser emprestada, assim, aca, não vai ser fácil dispensar esse jogador. Vai enrolar o meio campo. Ainda vai enrolar o meio campo pra sair do Palmeiras. É impressionante. Bom, então, o que estão dizendo é que até o final de semana, o Palmeiras deve resolver isso. Eu não sei. Porque aí, é proposta que vai, é proposta que vem, é proposta que vai, é proposta que vem. Aí, os caras ficam negociando nisso daí. A gente precisa ver o quanto tempo que vai demorar, não dá pra saber. Só que, provavelmente, até o final de semana, o Palmeiras já deve bater o martelo e emprestar. Palmeiras, pelo valor que pagou, pelo salário que paga pro jogador, tem que tentar ter o menor prejuízo. O menos de prejuízo aí nessa negociação. Cara, não tem jeito. O cara não dá pra ficar, então tenta fazer o melhor negócio. E é que a gente conta com o que o Barros faça, né? É, torcedor palmeirense. Então, quer dizer que o Palmeiras está indo atrás de um outro goleiro. Rafael, goleiro do Cruzeiro, reserva do Cruzeiro. Bom goleiro. Bom goleiro. Goleiro de 30 anos. Ele ficou no lugar do Fábio, na época que o Fábio estava machucado. Se eu não me engano, foi bem início do ano, no final do ano passado. Então, ele jogou bastante partida por um tempo. Ele jogou bastante partida. Ah, mas ele é reserva, não sei o que, não sei o que. Gente, o Fábio é ídolo lá. O que o Marcos é no Palmeiras, o Fábio é lá. Então, não dá pra exigir isso. O cara só vai jogar em questão de lesão. Bom, é um bom goleiro. Um goleiro aí acaba sendo um dos mais novos que a gente tem. Ele se compara ali em questão com o Everton. Não falando do goleiro da base, obviamente. Você comparar o que a gente tinha, o Pras, o Jailson e o Everton. Ele tem ali, beirando a idade do Everton. Então, é ótimo isso daí. A gente vai ter, pro ano que vem, a saída do Jailson. Já tivemos a saída do Fernando Pras. O ano que vem, a saída do Jailson. Então, a gente vai ter, olha só. O Everton, Rafael e o goleiro da base. Então, cara, a gente tem tudo pra ter ótimos goleiros. Não tem o que reclamar. Então, na minha opinião, é uma boa o Palmeiras fechar o negócio com esse goleiro. Precisa ver os modos dessa transferência. Acredito que o Palmeiras não pague muito, porque o Cruzeiro quer se livrar. Olha que negociação boa. Todo mundo tá mirando os medalhões do Cruzeiro. O Palmeiras tá indo atrás de um goleiro, que é uma posição muito difícil. Uma posição muito ingrata. E um cara que é muito bom. O Palmeiras tá, nessa negociação, a gente tá correndo por fora e se dando bem. Então, eu acho que vale muito a pena essa negociação. Principalmente, vai que o ano que vem o Everton é vendido. Pode acontecer também. Se ele for vendido, o Palmeiras já tem aí o Rafael. É uma boa, torcedor. E pra fechar, a nossa night aí, a sexta-feira balada, emendando feriado, começo do ano, toda aquela loucura. O Arthur, aquele mesmo que beijou o escudo do Flamengo, né? Depois daquilo, ficou meio chato o que ele fez. Aí o Bragantino fez uma proposta, esse daí ficou rolando de 23 milhões e hoje o Bragantino chegou com 25 milhões de reais. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu acho que é um jogador que é promissor. Um jogador que ele ainda não mostrou nada, nada. Tanto que o Palmeiras emprestou ele já. O Arthur foi revelado pelo Ceará. 30% dele está com o Ceará. O Ceará vai receber aí 1,5 milhões por essa negociação. Então, em questão disso, bom, não tem jeito, né? Tá na regra, tá no negócio da FIFA. Na regra da FIFA, o clube que gerou o jogador ali, então tem que receber uma grana. Então, faz parte do jogo. Palmeiras vende ele, pega essa grana, investe em outra coisa. Espero que não pegue o montante desse dinheiro e coloque tudo no Michael do Goiás. Agora, falar a verdade, e principalmente, cara, esse Arthur, particularmente, vou falar a verdade, ó, não acho que é tudo isso. E principalmente, aquele lance dele ter beijado a camisa do Cheirinho, aquilo lá, ó. Isso daí selou muito a saída dele do Palmeiras, pode acreditar. Porque a torcida pegou muito no pé, muito no pé, depois disso daí. Fechou, torcedor? É o seguinte, se você gostou desse vídeo, vem aí embaixo, se inscreve, amassa o like, e clica no sininho, me procurem nas redes sociais pra gente bater aquele papo. Eu tenho o Instagram e o Twitter pra gente trocar ideia. Dê uma passada no apoia.se, apoia.se barra carta na rede. Lá vocês têm premiações e vocês podem me ajudar começando com R$2,00 por mês. Olha só, cara, é mais barato que uma coxinha. Vamos nessa, um grande abraço e falow! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho